Tudo bom, pessoal? Vamos fazer hoje mais um vídeo DT Explica com perguntas e respostas que vocês mandaram aqui pra gente. Eu selecionei algumas aqui que eu acho que vão ser muito, muito, muito legais e vão entrar exatamente de acordo com aquilo que as pessoas acabam tendo dúvidas. E aqui tem alguns casos diferentes que eu quero tocar nesse assunto com vocês, pra que vocês aprendam a analisar de uma forma mais abrangente aqui. Então vamos lá pra primeira pergunta. Quem mandou foi o SpareTuneUKBR. Sou engenheiro mecânico e trabalho com preparação e tuning de automóveis há mais de 20 anos. Já preparei diversos carros da Porsche Cup e de categorias como GT. Preparei carros do Rubinho Barrichello e outros pilotos conhecidos. Tem no Cidadania Italiana e já fiz cursos na Porsche Alemanha, na Maserati Itália e outras montadoras. Poderia pedir um E2 com oficina em Atlanta? Boa pergunta aqui, eu não sei o nome dele, mas ele usa o SpareTuneUKBR. Vamos lá meu caro, é o seguinte, muito boa a sua explanação, o seu currículo até a página 2, tá? Vamos lá, quando você fala em montar, vamos falar primeiro do seu currículo. O seu currículo com certeza é muito legal. Você com graduação há mais de 20 anos, trabalhando com esse tipo de carro de preparação, uma série de outros detalhes que devem ter no meio disso. Eu imagino que você deve conseguir aí cartas do Barrichello, acredito que você deve conseguir cartas também aí da própria Porsche e da Maserati. Então eu me imagino que você vai ter bastante estrutura aí para poder fazer essa aplicação processual, certo? Mas o que acontece? Quando você fala em Atlanta, Atlanta hoje, meu filho corre de carro. E Atlanta hoje é um dos principais circuitos. E quem já foi no Road Atlanta vai saber dizer aqui que é um dos circuitos mais legais, mais organizados e mais estruturados que nós temos aqui no Campeonato Nacional, tá? Então definitivamente, se você fosse falar para mim um dos lugares para escolher, eu iria para Atlanta com certeza por causa do Road Atlanta e eu iria para Austin por causa do Cora, tá? Que é o Circuit of the Americas, que é um dos melhores circuitos do mundo, né? Onde tem a Fórmula 1 aqui em Atlanta. Quem já foi lá sabe que aquele circuito parece uma cidade, a coisa mais linda que tem, muito bem feito, muito bem estruturado. Então são lugares muito legais, tá? Porém, um E2 não. Eu não iria para um E2. Eu iria talvez para um EB2 para você. Porque você tem qualificação para ir além de um E2 e você já pode resolver de uma vez só pegando um green card, ao invés de pegar um visto temporário, depois de cinco anos renovar e renovar, ou depois de três, quatro anos aí você entrar com o pedido de um EB2 ou qualquer outro EB para tentar um green card. Então eu acho que você já tem qualificação para fazer uma aplicação de um EB2 direto, principalmente com essas informações que você passou aqui, com as cartas de referência, os cursos e tudo mais que você fez na sua área, tá? Conversa com um advogado de imigração, leva esse currículo bem detalhado para ele, eu tenho certeza que você vai acabar aí achando um caminho melhor do que o próprio E2. Não que o E2 seja ruim, o E2 é excelente, mas eu acho que você consegue dar um passo a mais aí para resolver essa sua questão de forma definitiva, certo? E olhe sim para esse mercado de competição, porque esse mercado movimenta muito dinheiro, movimenta muito o país. Com certeza absoluta você vai conseguir aí achar diversos caminhos para se encaixar aí no interesse nacional. Ok? Vamos lá. Fiz faculdade de ADM em 2000 e abri minha empresa em 2003. Trabalhamos com plásticos injetados e exportamos 30% da nossa produção atual. Temos 185 empregados registrados e um faturamento... Eu não vou falar o faturamento aqui, porque, enfim... Mas é um faturamento muito bom. Caberia EB2 para abrir uma filial? Caberia... José André? José André, caberia sim, tá? Uma abertura de filial caberia, tá? Mas eu preciso de mais informações para a gente falar sobre a questão do EB2. Mas você tendo 185 funcionários numa empresa constituída em 2003, certo? Você com graduação em administração tem tudo para ter aí outros requisitos de um EB2 também. Então eu acho que vale a pena você olhar para esse caminho, se direcionar para esse caminho e, obviamente, conversar com um advogado de imigração, porque precisa de mais informações. Então a gente precisa ter mais dados, mas com o que você está contando aqui a gente consegue já imaginar mais ou menos pelo perfil da empresa, a estrutura que você tem, que, sim, nós temos aqui bastante coisa que pode ser muito bacana, tá? Então, acho legal. Terceira pergunta. Minha mulher é promotora há 15 anos, mas não tem faculdade. Não tem faculdade? Sou vendedor há 11 anos e também não tenho. É possível o EB2? Agora, eu não entendi aqui... Manuel, o nome dele. Eu não entendi, Manuel. Se a sua esposa é promotora... Ah, agora entendi. Ela pode ser promotora de vendas. Desculpa. Eu estou imaginando promotora de justiça, Ministério Público, tá? Aí ela precisaria, sim, ter faculdade. Então não teria como ela ser promotora sem ter uma faculdade de direito, tá? Foi isso que eu imaginei. Então, desculpa. Eu imagino que a sua esposa é promotora de vendas ou promotora de eventos, alguma coisa nesse sentido, há 15 anos. E você é vendedor há 11 e também não tem faculdade. É possível um EB2? Depende, Manuel. Aí é o seguinte, tem muitas outras coisas que nós precisamos olhar para ver se realmente é possível encaixar um EB2 ou não, né? Seja pela questão da graduação ou acima, né? Ou seja, nível superior ou mais, que aí vocês não teriam. Ou seja, pela questão da atuação há mais de 10 anos como empresário, artista, atleta, pesquisador ou professor. Então aqui iria, talvez aí, como empresários, você não disse que se ela trabalha como pessoa física ou jurídica, você não explicou isso. Então, assim, dependendo dessa formatação e de outras informações, pode ser que caiba, mas não dá para falar só com essas informações que você falou aqui. Não dá nem para a gente, tem pouca informação aqui para a gente poder falar. Conversa com o advogado, marque com o advogado, leve as informações todas. Já transcreva um currículo bem detalhado, onde trabalhou, se foi PJ, se foi pessoa física, CLT, como foi, onde teve, qual foi a melhora naquele trabalho. Já tenta transcrever tudo isso. Conversa com o advogado de imigração e ele vai saber direcionar você, tá bom? Se não for possível, talvez ele te indique outro caminho e aí, se não for possível, eu sugiro que você procure talvez outro país ou outra forma de ir para outro local onde você tenha aí, dentro da sua possibilidade, uma enquadração, um enquadramento melhor. Certo? Vamos lá. Quarta. Laura, fui para Nova York em julho e roubaram meu celular no restaurante. Eu só percebi quando fui pagar a conta. Cabe visto U? Cabe outro visto? Minha querida Laura, vamos lá, o que acontece? Tem muita gente aí, eu já vi, não é verdade? Muita gente fazendo vídeos sobre visto U, tá? E o que eu gostaria de dizer para vocês aqui? Poder protocolar processo, vocês podem protocolar qualquer processo que vocês quiserem, tá? Vocês podem protocolar até um EB-5 sem fazer o investimento. Mas na hora que o agente for analisar, ele vai falar assim, cadê o investimento? Cadê a documentação? Cadê isso? E vai negar, tá? Então é assim, vale a pena você jogar esse dinheiro fora, né? Protocolar uma coisa que você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas é só para eu ganhar tempo. Eu, particularmente, acho que é pior essa estratégia de ganhar tempo com coisas erradas. Então é melhor você direcionar direitinho. O visto U, que você perguntou aqui, que é concedido para pessoas que sofrem uma grave ameaça ou violência partindo de um cidadão americano ou residente e tem uma série de outros requisitos. O principal ponto aqui é que a polícia ou o poder público, vamos chamar de poder público, porque ele vai além da polícia, ele precisa ter interesse que você permaneça no país para ajudar a resolver o crime. Ou seja, o objeto jurídico, o que a legislação tenta proteger aqui, não é você, minha querida Laura. É o interesse público em resolver o caso e punir o criminoso. Então, separa essa ideia da sua cabeça, dizendo que, ah, porque eu tive um celular roubado, furtado, na verdade, e eu tenho direito a visto U, porque isso foi uma violência contra mim. Não vai ser aprovado esse visto U nunca. Então, tire isso da sua cabeça e cuidado com quem você escuta, porque às vezes ele vai falar, ah, vai sim, dá aqui um dinheiro, vou preencher o formulário, vou fazer meia dúzia de rabisco e vou protocolar. Furada, tá? Isso tem acontecido com muita gente pedindo asilo. E as pessoas que estão protocolando asilo, para quem não é possível fazer uma solicitação de asilo, e a grande maioria, tá? Lembre-se que uma negativa de asilo vai gerar um processo de remoção. Vocês vão terminar um processo de asilo com um processo de deportação. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem de sair protocolando o processo sem ter a menor noção do que vocês estão fazendo, certo? Paula, peguei visto E2 em 2021. Meu filho fará 21 anos em 2025. Precisarei fazer outro E2 para ele no ano que vem? Quando renovar o meu, terei que fazer dois processos para mim, dois processos para mim, minha esposa e minha filha, que tem 18 anos, e outro para meu filho? Vamos lá, Paulo, perdão. Paulo, é assim. Você pegou o seu visto E2 em 2021, certo? Ou seja, há dois anos atrás. Seu filho fará 21 anos em 2025. Então, quer dizer, 2021, 22, 23, 24, 25, você vai ter que renovar o seu visto E2 no quarto ano e meio aqui para dar período aqui, tá? Para dar seis meses antes do quinto ano, para você não correr risco. Então, quer dizer, na hora que você renovar, sim, você já vai ter que colocar, fazer um outro processo para o seu filho. Mas se ele vai fazer em 2025, perfeito, vai dar para você fazer dois E2 aí. Vai ter que fazer o seu e o dele, tá? Você vai ter que fazer dois E2. O problema é que a sua filha, que hoje tem 18 anos, nós temos 23, 24 e 25. Em 2025, ela vai ter 20 anos. Possivelmente, você já vai ter que fazer aí três processos, tá? De E2. Você pode fazer dois processos de E2 dentro de uma mesma empresa. São duas pessoas distintas, dois processos distintos, usando uma mesma estrutura de empresa. Mas para um, para talvez para a sua filha, você vai ter que fazer uma outra empresa com outro investimento, com outra finalidade e direcionar isso aí só para o E2 dela, tá? Então, de repente, vale a pena você conversar com um advogado de imigração, antes disso, bem antes disso, talvez até agora, para já começar a estruturar e planejar, para você já mudar, tentar mudar isso daqui para um green card. Porque se você mudar agora para um green card isso, o seu filho, que vai fazer 21 anos só em 2025, e a sua filha, que vai fazer 21 anos em 2026, você já conseguiria até passar esse green card agora para eles, economizando aí dois processos futuros. Talvez até três, né? Porque aí você não vai precisar nem fazer a sua renovação. Então, veja primeiro se há possibilidade de fazer a aplicação de algum processo de green card para você e sua esposa. Porque aí eles entram dentro desse processo, e você economiza três processos lá na frente e já resolve de vez o caso de vocês, tá? Então, é importante vocês falarem já com um advogado de imigração para ele já ver se há possibilidade. E se não houver, prepara o bolso, meu caro, porque serão três processos de E2, certo? Vamos lá. Juan, sou produtor rural há mais de 30 anos. Se eu comprar uma terra nos Estados Unidos para a plantação, posso ser elegível para EB2NW? Juan, é o seguinte. Sim e não. Depende. Depende do que você vai fazer nessa terra, depende do tamanho dessa terra e depende do enquadramento dessa terra, tá? Eu vou gravar essa semana um vídeo sobre EB5 para propriedades rurais, EB5 direto para propriedades rurais. Por quê? Porque se você quer comprar uma terra produtiva aqui nos Estados Unidos, você vai gastar mais de um milhão de dólares. Com certeza, você vai gastar mais de um milhão de dólares, tá? E para gastar mais de um milhão de dólares, ao invés de colocar um EB2, é melhor você ir para um EB5 se essa terra tiver capacidade de gerar os empregos, os dez empregos diretos e indiretos. Então, vale a pena você olhar isso aí direitinho para ver se, de repente, não vai chegar a um milhão a terra que você quer comprar ou que você não vai conseguir fazer plantação, né? Se for terra muito pequena, você vai plantar dois pés de couve, um tomateiro e um pé de abóbora, porque mais nada, entendeu? Então, mas se você quer explorar comercialmente, você vai gastar mais de um milhão. E se você quer explorar comercialmente, com certeza pode ser o melhor caminho você fazer um EB5 direto, certo? Fica aí minha sugestão para você. Bom, pessoal, então são essas questões que eu separei aqui para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Nós já estamos aqui com quase 18, 19 minutos. Já está bom demais. Vou gravar um outro vídeo com as outras perguntas que eu já separei aqui para vocês. Deixe aqui embaixo as dúvidas que vocês tenham. A gente vai tentar gravar alguns vídeos de perguntas e respostas já em quantidade, 5, 6 perguntas e respostas, porque a gente acaba respondendo várias pessoas em um único vídeo, optimizando o tempo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.